Olá a todos! Pessoal, neste vídeo eu vou estar ensinando a resolver mais um cubo modificado. Esse aqui tem o nome de Tori Cube. É como se pegasse o cubo mágico e tirasse as peças de canto. Deixasse só as peças de centro. Essa aqui, no caso, tem um furo. E as peças de meios, claro, e com outro formato. É como se deixasse o cubo assim. Então o modo de resolver é como esse aqui. Se você resolver dessa forma aqui, o único que está resolvendo aqui é o Tori Cube. Então a gente vai resolver. A gente pode até pegar esse aqui também para, em algum momento, tomar como referência, para a gente visualizar melhor. Principalmente na última camada. Como ele é um 3x3 modificado, a gente vai resolver igual ao cubo tradicional, aqui a gente vai fazer a cruz, vai montar a segunda camada, fazer a coisa bem tranquila, porque só fez a cruz, já foi a primeira camada. Não tem peça de canto aqui para colocar no local delas. Aí já vai para a segunda camada, aqui também bem tranquilo. Faz a cruz também. E no final é que tem algumas situações diferentes do cubo mágico. A gente vai ver aí no final do vídeo. Bom, vamos lá para o tutorial. Essa primeira etapa é bem tranquila, porque é só fazer a cruz no branco. Você fez a cruz no branco, então já montou a primeira camada. No caso, seria a primeira camada, seria essa partezinha aqui embaixo. A segunda camada, toda essa parte aqui, ó. E a terceira camada aqui em cima com o amarelo. Bom, então vamos lá fazer a cruz. Essa parte é bem tranquila. Branco e verde, então eu trago aqui para o centro verde aqui, ó. Aqui já encaixou o centro branco e verde. Tem um branco aqui, branco e laranja. Então é só alinhar aqui as camadas e descer. É... No caso aqui, volta aqui, né. Branco e vermelho, então eu vou levar aqui para o vermelho. E dá dois giros. Essa parte é bem tranquila, não tem muito o que fazer, né. Bom, então aqui alinhou. Você vê aqui os centros já, o branco, já batendo aqui com os centros aqui da segunda camada, ó. Branco e vermelho, branco e verde, branco e... Opa, aqui tem que voltar. Branco e laranja e branco e azul. Então você vê que é bem tranquilo. igual aí você resolve aí o 3x3. Bom, vamos lá para a segunda etapa. Bom, nesta segunda etapa, tem três situações que eu quero estar aqui mostrando para vocês, né. Três casos que podem acontecer que você vai estar resolvendo a segunda camada. O primeiro... Bom, a primeira coisa que você vai fazer é procurar essas peças aqui que não tem amarelo, ó. Se todas as peças, é... Por exemplo, se nenhuma tiver amarelo, tiver todas aqui, você vai tirar daqui, né. No caso, essa aqui, se tivesse todas igual a essa, você tiraria daqui, ó. E colocaria ela de volta, né. Mas no caso, vamos pegar essa aqui, ó. Azul e vermelho. Então, esse azul e vermelho, eu vou primeiro alinhar com esse... Assim, com o centro azul. Alinhei aqui com o centro azul. Eu percebo que essa peça aqui quer vir aqui para a segunda camada do lado direito. Porque se eu descer aqui, ó, eu vejo que ela encaixa aqui perfeitamente. Então, quando ela quer descer aqui para o lado direito, é só fazer, ó. Desce direita... Não, desce frente, desce direita, volta frente, volta direita. E já colocou no local correto. Vamos ver outro caso aqui, ó. Nesse caso aqui, eu percebo que ela quer vir para o lado esquerdo. Porque se eu descer aqui, ó, você viu que encaixou. Então, nessa situação aqui, você vai fazer... Eu vou deixar essa peça aqui, ó, no lado direito. E vou fazer... Em cima sentido horário, o U. Aí vai R. U' R'. E já encaixou aqui perfeitamente. Mais um caso que eu quero mostrar para vocês. Bom, vamos esforçar aqui um pouco esse caso. Outra situação que pode acontecer é essa aqui, ó. A peça está no local correto, porém invertida. Então, nesse caso, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar ela daqui, né? Levar ela para a última camada. No caso, eu vou pegar essa peça, colocar ela aqui. Daí é só fazer R, U, R'. E daí caiu no primeiro caso, né? Onde a peça daqui de cima aqui é que vem aqui para a direita. Então, é só fazer, ó. Desce frente, desce direita, volta e volta. E a segunda camada já foi resolvida. Você viu aí que até aqui, né? Até aqui é bem tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma. Bem mais simples do que o cubo mágico, né? Já que tem menos peça. Bom, quando você for montar aqui a cruz, ou fazer a cruz, a pior situação que pode acontecer é essa aqui. Onde só tem a peça de centro e nenhuma aqui do lado, ó. Já que pode ter duas peças, né? Duas adjacentes já resolvidas, montadas. Assim ou assim, né? Ou duas assim, né? Uma oposta à outra. Ou já a cruz já está feita. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar um algoritmo e vai repetir três vezes. Que daí cai no segundo caso, onde tem duas peças adjacentes. Faz mais uma vez. Cai no caso, onde tem peças opostas. Faz mais uma vez. E a cruz terá sido feita, né? Então, o algoritmo é igual aqui ao 3x3, né? Que é... Desce frente, sobe direita em cima para cá. Aí volta, volta e volta. Bom, outro caso que pode acontecer é esse aqui. Perceba que dois aqui, a duas peças está errada e dois aqui já está certa com o amarelo para cima. Então, eu vou pegar aqui nessa posição. Deixo um amarelo aqui atrás e outro aqui na esquerda. E repito o algoritmo. Desce frente, sobe direita em cima para cá e desfaz. Aí volta, volta e volta. Bom, mais um caso também que pode sair. Se cair nesse caso, você só vai fazer esse algoritmo uma vez, né? Que é o que a gente vai fazer agora. É fazer mais uma vez e a cruz terá sido feita. Deixo aqui um na direita e o outro na esquerda. O que está já para cima. E faço. F, R, U. E desfaz com começando pelo lado direito. R', U' e F'. E a cruz já foi feita. Como se estivesse assim. A cruz já foi resolvida. Bom, vamos agora para a última etapa, né? Que é permutar essas peças de meios da última camada. Bom, nessa etapa eu vou estar apresentando também com esse cubo aqui. Para a gente visualizar melhor, né? Então, o primeiro caso que eu quero apresentar é esse aqui. Onde já tem um correto e três querendo permutar. Então, você quando terminar aqui fazer a cruz, você vai girando. E vê se já alinhou pelo menos um, né? Então, pelo menos um vai alinhar, né? Então, você alinha um. E vê como é que as peças querem distribuir. Eu percebo que a peça aqui da esquerda quer vir para a frente. O vermelho quer vir para aqui. O verde quer vir para a direita. E o da direita quer o azul pular para aqui. Então, nesse caso, você pode estar utilizando esse algoritmo aqui. Que é R U' R U' R U' R U' E dá dois giros na direita. E já terá sido resolvido aqui o cubo, né? Então, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Perceba que o da esquerda quer vir para frente. Que é vir para a direita e o da direita pular aqui para a esquerda. Então, daí é só fazer. R U' R U' U' R U' R U' U' R 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 2. e foi resolvido aqui o seu toure cube. Vamos lá para mais um caso, nesse outro caso aqui, a peça que quer vir para frente está aqui na esquerda, então ele quer perguntar aqui nesse sentido aqui né, o da direita quer vir para frente, a frente para a esquerda, a esquerda pular para a direita. Bom, nesse caso aqui eu posso fazer o algoritmo que a gente fez anteriormente, que foi esse aqui, fazer ele ao contrário, o reverso dele, o reverso, então começar de trás para frente e trocando os movimentos no final R' né. Bom, agora sim. Mas para não fazer o reverso, se você quiser também, eu vou forçar aqui, a gente pode forçar aqui um pouco para o da esquerda querer vir para frente, então eu vou girando aqui para ver o que acontece. Não alinhou, alinhou o verde, vamos ver aqui, alinhou o verde, vou colocar para trás e eu percebo que agora sim, o da esquerda quer vir para frente, frente, o da frente para a direita, o da direita pular aqui para para a esquerda. Então é só refazer o mesmo algoritmo de antes né, que é R' U', R U', R' U', R' U' e dois giros. E foi resolvido. Mesma coisa vai ser aqui ó. O laranja entra para trás, o da direita quer vir para frente. Então vamos forçar aqui um pouco, a gente colocou o verde ali, não foi ó. Agora sim eu percebo que o da esquerda quer vir para frente. Então é só repetir o algoritmo. Sobe em cima anti-horário, sobe em cima horário, sobe em cima horário, sobe novamente, anti-horário em cima, desce, anti-horário em cima e dá dois giros. E já foi resolvido né. Então vamos para mais um caso. Outro caso que pode acontecer é esse aqui ó, onde você vê aqui dois lados aqui ó, já corretos e dois aqui querendo perguntar. Então quando isso acontecer, você vai colocar um para sua frente e outro atrás. Colocar os dois que querem perguntar dessa forma. E o algoritmo que a gente vai utilizar é o mesmo algoritmo que a gente utilizou anteriormente. Só que em vez de fazer uma vez, a gente vai fazer duas vezes o algoritmo anterior. Só com detalhe. Entre um algoritmo e outro, a gente vai fazer o movimento U' RQ'. Então vamos lá. Então vamos lá. Então RU', R U, R U, R U, R U' R Linha, U Linha, R II Aí faz o movimento U' e repete R2, R2 não, R U', R U', R U', R' U', R' U' e dá dois giros na direita. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, um na frente, outro atrás, o X quer permutar e faz R U', R U', R U', R' U', R2, aí faz o movimento U', e repete R U', R U', R U', R U', R' U', R' U', e dá dois giros na direita. E o seu Tori Cube já está resolvido. Vamos para mais um caso. Bom, nesse caso aqui é mais a forma de você pegar o cubo, né, assim, você girar a camada de cima. Eu percebo aqui que tem dois já, correto, um laranja e um verde, e dois aqui, ó, que é o azul e o vermelho, eles querem trocar. Bom, quando isso acontecer, você vai forçar aqui um pouco, vai girar em cima, até ficar o caso que tivemos no caso 1, né, onde o da direita, o da esquerda, que vem para frente, da frente para a direita, e aqui o da direita para a esquerda. Então vamos girando aqui em cima, uma linha no outro. Eu vou alinhar aqui o vermelho e vou colocar para trás para ver. Ó, esse não quer vir para aqui, é o contrário. Então vamos girar novamente. Pronto, alinhei o azul agora. Ó, agora sim, ó. O da direita quer vir para frente. O da frente para a direita. O da esquerda quer vir para frente. O da frente para a direita. O da direita pular aqui para a esquerda. Daí é só fazer o mesmo algoritmo do primeiro caso, né. Pronto, a mesma coisa é aqui. Vamos analisar aqui, ó. Eu percebo que tem dois corretos e dois aqui querendo trocar. Então vamos girando aqui. Se eu alinhar o azul e colocar para trás, eu percebo que, ó. Agora sim, o da esquerda quer vir para frente. Daí é só fazer o primeiro caso. O que é, sobe, u linha, r, u, r, u linha, u linha e r2. E aqui o toure cube já está resolvido. Então você viu aí que é bem tranquilo. Principalmente a primeira camada e a segunda. Bem tranquila mesmo. Nesse final aqui é que tem esses casos Mas claro, como foi um tutorial Ficou um pouco longo, já que eu mostrei todos os casos Mas no caso que você cair Você vai visualizar aí E vai só fazer o algoritmo ali do primeiro caso Ou no máximo ali Duas vezes quando querem perguntar aqui Dessa forma, de ir à frente e atrás Bom pessoal, espero que tenha gostado Do tutorial, se gostou daquela força O canal, curtindo esse vídeo Comentando, compartilhando E até a próxima E até a próxima